Voltei com mais uma receitinha no canal Delícias da Deia. Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem. Hoje nós vamos fazer um cupcake de abóbora. Isso mesmo gente, é bem rapidinho, nós vamos fazer a mão, batendo na mão, que é aí que vai ficar mais rápido. Nós vamos precisar de poucos ingredientes e vamos lá. Antes de dar início a nossa receitinha, eu gostaria de pedir a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal Delícias da Deia. Vamos lá gente, vem comigo, vem, vem, vem. Não precisa de muito, é só apertar o dedo aqui e já está escrito. Então vamos dar início agora a nossa receita. Nós vamos precisar de uma forma de cupcake com as forminhas dentro, é lógico, né? De duas xícaras de farinha, olha. Não é cheia, gente. Para quem não tem balança, aqui dá 100 gramas de farinha de trigo. Nós vamos colocar duas, então são 200 gramas. Para quem não tem balança, olha, quatro dedinho aqui, é. Aqui eu tenho 150 de açúcar, se vocês acharam muito ou pouco, pode ficar à vontade, olha só. 60 ml de óleo. Para quem não tem balança, gente, eu vou explicar bem devagar o passo a passo, porque eu acho que eu tava correndo muito e vocês não estavam entendendo. dois dedinho de óleo, pode ser também margarina derretida, né? Meia xícara, dois ovos, um pacote de fermento para bolo. Aqui eu tenho corante laranja, que é opcional, se vocês quiserem estar acrescentando, né? No nosso cupcake de abóbora, vocês podem colocar. E eu até improvisei, eu não tinha um laranja, então eu fiz. Para quem quiser fazer a massa do bolo ou do cupcakes e faltou a cor laranja, todo mundo sabe que o amarelo com vermelho não é novidade. O amarelo com vermelho dá laranja. Mas para quem não sabe, eu vou deixar aqui essa dica. Amarelo com vermelho dá laranja. Eu já tirei toda a casca da abóbora, né? E agora nós vamos ralar 200 gramas. Para eu ralar. Nós vamos precisar de dois ovos. Uma xícara de açúcar. Vamos bater bem para não ficar com cheiro de ovo. 60 ml de óleo. Pode ser também margarina derretida. Agora nós vamos acrescentar duas xícara de farinha de trigo. Uma outra xícara. E vamos misturar bem. Gente, aqui é opcional, né? Vocês não precisam estar acrescentando corante. Eu que quero dar uma corzinha laranja. Eu vou colocar um pouquinho de corante na nossa massa. Olha a massa laranja. Que maravilha que ficou essa cor. Um pacotinho de fermento. Lembrando assim para vocês que a gente deixa o fermento por último. Todo mundo sabe, né gente? Mas para quem não sabe, é bom a gente explicar. E a massa do nosso cupcake, olha que consistência que ficou. Muito boa. E agora nós vamos colocar 200 gramas de abóbora. Lembrando a vocês que a abóbora solta um pouco de água, né? Vou pegar uma colher normal. Trocar aqui. E é só misturar, né? A abóbora na massa. É muito gostoso esse cupcake. Bem diferente. Vocês podem estar decorando. Também os cupcakes. Vocês podem estar recheando. Com a colher é mais fácil você misturar. Olha só. Gente, que massa maravilhosa. Fez a diferença o corante laranja. E agora nós vamos colocar nas forminhas. Eu já coloquei nas nossas forminhas. Vamos dar uma batidinha. Levar ao forno pré-aquecido. Por 180 graus. Aproximadamente 25 minutos. Vocês fazem o teste do palito, né? Se sai seco, está pronto. E o rendimento são 12 porções. O resultado é esse aqui. Filma aqui, produção. Eu achei que eles ficaram muito fofinhos. E muito lindos também, né? Vocês podem aí decorar à vontade. E nós vamos agora desenformar, né? Ele já está frio. Dessa vez eu deixei esfriar. Vamos lá? Vamos passar aqui a faquinha a se grudar. Olha que fofura que ficou. Bem fofinho. Vamos passar a faquinha aqui. Se estiver grudando. Olha que fofura, gente. Estou louca para provar. Só um pouquinho. Tem uns que pregam. Porque eles incharam. Ficaram muito alto. Eu agora vou fazer o quê? Eu vou provar. Que é a parte mais difícil. A parte que eu mais gosto. É de provar. Que é o último. Olha só. Vamos desencarta. Vamos tirar a carta bem rápido. Olha que fofura. Não dá trabalho. Bem de pertinho aqui. Olha que fofura. E aí, chegou o... Olha isso. Agora eu vou cortar ele aqui. para a gente ver. E aqui está o resultado final. Bem fofinho. Do nosso cupcakes de abóbora. Deixa eu provar aqui o que eu digo para vocês. Vocês querem? Eu digo para vocês o resultado final. Se ficou realmente bom. Como eu estava dizendo, né? Só vai provando. O cheirinho está maravilhoso. Hum. Derrete na boca. Bem fofinho. Sensacional. Vale a pena vocês fazerem essa receita. Bora. Corre lá. Pega a caneta. Anota a receita. Estão perdendo tempo. Muito bom mesmo. Hum. Hum. Gente, vocês também podem fazer para vender. Vai chegar um dinheiro este na casa de vocês. Se vocês venderam cupcakes. Vocês podem estar vendendo na cidade de vocês. Eu não sei qual lugar. Mas pode estar vendendo por dois, três reais. Que dá para vender. Os ingredientes foram pouquíssimos. E eu não paro de comer. Hum. 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 Fique com Deus. Um grande beijo da Andréia. Da Deia. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON